Tô aqui com o integrante mais sexy sênior desse programa. Mais sênior do que sexy. Mais sênior do que sexy, mas muito vivido. Com muito vivido, às vezes dói. Dói, dói um pouco. Mas com muita estrada. Às vezes é muita estrada. Muita maturidade. Nem tanto. Não? A idade não condiz com a mentalidade. Bom, mas fato é que muita gente confia em você. E é por isso que muita gente mandou perguntas aqui diversas, de conselho da vida adulta, entendeu? Porque você tem muitas, e 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 muitas experiências. Tá. Né? Engraçado que o jeito que fala, às vezes machuca um pouco. Não, é com carinho. É com carinho. É. Tá bom. Você fez parte da minha infância, da minha adolescência, agora da minha vida adulta. Tem muita coisa envolvida. Nossa. Sou mulher e meu padrão é pegar mulheres héteros. Como arrumar esse problema? Mas como é isso? Já começou, já bem. Começamos leve. Começou bem. É, o poder da transformação alheia, né? O poder que você tem de transformar outra pessoa hétero em alguém que tope uma experiência homo, vamos dizer assim, não é tão difícil, assim, eu acredito, não que eu saiba, por ser hétero, eu sou muito hétero. Muito. Mas, talvez não seja tão complicado convencer um hétero, né? Tipo eu, eu sou hétero, o que eu tava falando, mas às vezes um hétero dá uma, né? Você fala, não, convence. Às vezes uma pessoa, eu tô falando de experiência como hétero. Claro, super. Porque às vezes você vê um homem lindo, 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 incrível, gostoso mesmo. E você fala, tudo bem, assim, tô falando com experiência de longos anos como hétero, muito hétero. Porque o cheiro de hétero que você exala, que não tem cheiro ali pro pessoal, mas eu tô sentindo hétero. Muito, muito hétero mesmo, e muitas vezes eu já tive experiência com outros... Ó, não, não, mas... Não, não, é, peraí, não é nem outro... Mas se você beija o homem na boca... Não, mas beijar, beijar não é... Não sei o quê, não é. Beijar já é? De língua? Não, mas... Sempre. Outras partes do corpo que não sejam a boca. Falou, eu te amo? Não, não falou. Ah, então eu acho que tá tudo bem. Ah, então tá ótimo. É, tá tudo bem. Eu tenho amigos gays que falam pra mim, eu queria te pegar porque você é hétero. Nossa. E aí eu falo, não vai pegar não, porque eu sou muito hétero. É, não, talvez só um beijinho. Não, aí eu até brinco, assim, alguma coisa, só pra ele achar que me pegou. Às vezes no outro dia a gente acorda e é que eu falo, não sou não. Aí já... Eu sou muito louco. Eu vou ser... Eu sou essa pessoa que engana os outros. É isso aí, ó, vamos lá. Acordar todos os dias às três da manhã preocupado com o trabalho. O que fazer? Eu disse preocupar com o trabalho. Para trabalhar. Ah. O desempregado não acorda. Exatamente, tem que ficar bem tranquilo. Nossa, tá bem tranquilo. Ou então, começa a tocar violão e aprenda a fazer piada. Se funcionou comigo, a gente funciona com o Nando. É verdade, não, aí você teve um bom argumento. Se o Nando... Porque qualquer um hoje tá... Qualquer um. Quando a gente fala qualquer um, é qualquer um. Por que a nossa geração de 20, 30 anos, que é a minha geração, tá tão chata pra relacionamentos? Ou conhecer novas pessoas? Ele falou conceber novas pessoas, mas eu acho que ele quis dizer conhecer. Conhecer. Eu acho que na verdade é uma geração que tá escolhendo demais. Porque a minha geração não tinha isso. Entendeu? Só era pombo-correio. Ah, nossa, era. Mas você mandava, e às vezes você mandava pra um outro reino e voltava o pombo dizendo assim, adoraria possuir-te, que é a linguagem que mais que falava na época. Sim. E a gente falava por obsequio, poderia conceber-me a possibilidade de oscular sua face. Isso, e aí o que vocês faziam? Vocês só trocavam por ovelhas. É, eu troco camelo já foi. Camelo também, já é época de camelo. E mais hoje em dia tá difícil, viu, Cambó, tá? Não vou mentir, não. É. Nossa, tá difícil, viu? Tá difícil porque você quer que eu sei de pessoas que querem te possuir. A pessoa, é verdade. Eu não gosto de expor, não, mas tenho amigos que disseram, Raquel, gostaria de algo real com ela. Exato, e aí ele incentivou, e aí ele falou, dá uma atenção pra essa pessoa. E aí eu falei, Cambó, infelizmente não vão poder estar dando essa atenção. Por motivo de psicopatia. E aí, que arrependimento, desculpa. É isso. Eu te devo essa. Ele me deve essa, viu? Eu te devo essa. Vou te falar. Não consigo achar estágio para a faculdade. Aí tô existindo mais triste. Hã? É, que tu não sabe escrever. Não sabe escrever, vai arrumar estágio onde? É. Meu amigo me beijou e tô apaixonada, mas namoro. Puta que pariu, ele tá se afastando. O que fazer? Fica com os dois. Com o amigo e o amigo. Aí depois, lá pra frente, você escolhe. Ah não, esse pessoal quer resolver os problemas hoje. É verdade. Ah, que mania. É a geração do pra homem. Imediatista. Imediatista. É verdade. Geração muito imediatista. Qual que é o ideal? O ideal é, pega os dois, namora os dois, enrola o quanto der. A hora que um descobrir, larga a mão. É, e pelo que eu tô vendo, você é mulher e se apartinou pelo homem. Isso se chama reparação histórica. A gente tem que parar de problematizar as coisas. Tem dois homens querendo ela. E ela, ai, que problema na minha vida. Nossa, como minha vida é difícil, meu Deus. Aquela tá desesperada em um, não consegue. Exato, me passa um e aí se você quiser. Agora a última. 27 anos e 100 perspectivas de sair da casa dos pais. Zero reais na conta, onde eu errei? Não, não, onde os seus pais erraram. Não, onde... Oi? Mas eu também acho muito fácil botar a culpa nos filhos quando os pais, ah, não tem uma empresa pra deixar pros filhos de herança também. Tem o outro lado da coisa. Eu tenho uma raiva de pais sem herança que eu acho, gente... Pra onde o mundo vai, né? Não serve pra nada. Pra nada. Ai, meu Deus. Eu fico, eu, sem brincadeira. Eu já não tenho mais paciência. Nem eu. Eu, essa geração, Raquel, ela tá de um jeito que o pessoal, assim... A minha geração, né, que hoje já é biza. Os bisnetos estão... Sim, sim. Eu tô deixando patrimônio para os meus bisnetos. Você tá certo. Entendeu? Porque é isso. Você tá preocupado com o futuro. A gente trabalha pra quê? Pra deixar pros bisnetos. É isso. E aí, esse daí, 27 anos, zero reais na conta, por quê? Por quê? Porque não tem um pai que presta. Onde é que você errou? Pai ruim. Pai ruim. Que não deu um cacete... Pra mim preparar e trabalhar e arrumar seu dinheiro também. E, às vezes, aprender a escolher o pai na hora de nascer. É isso. Burro pra capeta também. Muito burro merece ficar sozinho. Tanto de pai que tem, ó. Olha o tanto de pai que tem aí. Vou vir filho do meu pai. Olha o Luciano Huck aí, querendo ter filho. Você vem filho do seu pai, que não tem porra nenhuma. É isso aí. Olha o clima que você deixou. Parabéns. Olha o clima que você deixou aqui com essa pergunta. Estragou tudo já também. Pra mim, chega. Não, eu vou embora também. Obrigada. Eu não quero mais falar com ninguém também. Pode, ó. Pode cortar já. Nude não manda, não? É isso. Pra mim? Não, naqueles negocinhos lá. Não, não manda mais nude. Mão? E aí, tá gostando dos nossos conteúdos? Então se prepara porque tem muito mais no meio da tua cara. É só seguir o arroba ComerCentro.br em todas as redes sociais. O que a cabeça do Ventura tá fazendo aqui?